Música Venha para a década do oceano! Contrariando todas as probabilidades, uma descoberta recente revelou um ambiente marinho singular e surpreendente na costa brasileira, os recifes da foz do rio Amazonas. Até recentemente, se acreditava que tal biodiversidade não prosperaria na foz de grandes rios devido a pouca luminosidade provocada pelas suas águas turvas. Mas o recife da foz do Amazonas está lá, com seus 56 mil quilômetros quadrados de extensão, uma área maior que o estado do Rio de Janeiro. Como outros recifes, o da foz do Amazonas é composto por uma rica biodiversidade que contribui para os importantes recursos pesqueiros da região. Planejar adequadamente as atividades econômicas nesta região ultra sensível, de forma a minimizar os impactos ambientais e garantir a sustentabilidade e o modo de vida das populações locais, é um esforço que precisa ser feito. Venha para a SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Senopec Brasil Instituto AEGEA Apoio TV Cultura Apoio TV、 Cina Fiov欣 Apoio TV Cl Jinx Brasil Apoio TV Clússpled Apoio TV Clíns